Olá, você é nosso convidado para ficar aqui e acompanhar o Nossa Saúde. E olha só que boa notícia. Santa Catarina está recuperando a liderança nacional de doações de órgãos para transplantes. A pandemia prejudicou o trabalho, mas de agosto do ano passado a janeiro deste ano, a média de doação chegou a uma por dia, o que é considerado muito bom. Vamos saber então o que Santa Catarina está fazendo para retomar os índices, qual a importância de doar e como é feito todo esse processo, a partir de agora. Vamos receber virtualmente o médico intensivista Joel de Andrade, coordenador da SC Transplantes. Doutor Joel, muito bem-vindo. Um prazer receber novamente o senhor aqui na Nossa Saúde. Olá, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Vamos começar esclarecendo um pouquinho para quem está em casa o que é a SC Transplantes. A SC Transplantes é uma estrutura pública que funciona no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde e que tem basicamente por função interligar os 63 hospitais que fazem doação no estado de Santa Catarina com a rede hospitalar que faz transplantes. Tudo é absolutamente regulado por nós, desde o início do diagnóstico de morte cefálica até a distribuição final e o controle dos resultados dos transplantes feitos em Santa Catarina. Ou seja, um órgão de fundamental importância, não é, Joel? Para muitos catarinenses não resta dúvida nenhuma. Aqueles que precisam. Com certeza. Vamos voltar um pouquinho no tempo aí, né? Qual foi o reflexo da pandemia nas doações de órgãos aqui em Santa Catarina? Eu prefiro contar essa história brevemente dizendo que não foi em Santa Catarina. No mundo inteiro. As primeiras publicações sobre os resultados de doação e transplante foram feitas pela França e Estados Unidos, dando conta de uma devastação no sistema nacional de transplantes dos dois países no início da pandemia. Depois as coisas foram se equilibrando, perdendo um pouco o medo, mas eu costumo dizer que a pandemia lambeu a doação e mordeu os transplantes. Ou seja, em linhas gerais, no Brasil, nós perdemos por volta de 11% do nosso desempenho de doação. Santa Catarina não foi diferente, mas perdemos 20% da nossa capacidade de realizar transplantes, porque os transplantes se tornaram mais difíceis de ser realizados que as próprias doações. E com o passar do tempo, quer dizer, em 20 foi um ano muito duro, o primeiro semestre de 2021 muito duro, e a partir do segundo semestre de 2021 nós começamos a ter resultados diferentes, muito parecidos com o período pré-pandemia. E uma notícia que eu compartilho com muito gosto, os últimos seis meses, contando de agosto a janeiro, ou seja, agosto de 2021 a janeiro de 2022, nós tivemos o melhor resultado da história do SC Transplantes. Uma doação por dia, em média, na verdade foram 181 doações em 180 dias desses seis meses relatados, com uma média de doação de 50 doadores por milhão de população, que é superior ao período pré-pandemia, em 2019, quando nós tivemos o nosso recorde com 47,4 doadores. Acho que isso é uma notícia muito boa, porque conseguir esses resultados em condições tão adversas mostra a maturidade de um sistema. Poucas regiões do planeta conseguiram se levantar tão rápido do caos que representou a pandemia em toda a saúde pública e especificamente no sistema de transplantes. Maravilhosa essa notícia. E a gente conseguiu retomar a liderança nacional em doações de órgãos já? Como é que está Santa Catarina nesse quesito? Nós somos líderes de novo? Obrigado pela pergunta. Na verdade, os resultados de 2021 são publicados pela ABTO em março de cada ano, então não foram publicados ainda, mas em dezembro do ano passado, a então coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes, a doutora Arlene Badocchi, do Paraná, esteve em Santa Catarina e ela tem acesso aos resultados de todos os estados do país e nos felicitou por retomarmos novamente a liderança nacional em doação. Nesse ponto é preciso que se diga, nos últimos 17 anos, incluído 2021, por 13 nós fomos o melhor estado do país em doação de órgãos e nos outros quatro nós fomos o segundo melhor. Ou seja, a liderança nacional de Santa Catarina nesse quesito, ela é sólida e incontestável. E doutor, o senhor falou ali na questão do impacto da pandemia nas doações, a queda chegou a 20% aqui no Estado, isso chegou a impactar, por exemplo, no número de mortos, ou seja, pessoas morreram mais por falta de doadores ou a gente não chegou nesse extremo? Então, eu vou só relembrar uma questão. Lambeu a doação, mordeu o transplante. A doação caiu um pouco, mas o transplante caiu o dobro. E quando o transplante cai, e ele cai em modalidades como o transplante de coração, o transplante de fígado, o transplante de pulmão, sempre representa uma quantidade maior de mortes. Mas não foi, durante a pandemia, o não transplante a principal causa de morte. Lamentavelmente, por falta de algumas questões, como uma política específica para a vacinação dos transplantados no Brasil, os transplantados ficaram junto com várias outras pessoas, muitos transplantados faleceram de Covid e não da falta do transplante, embora alguns tenham também falecido da falta ou do atraso na chegada do enxerto. Mas os hospitais de Santa Catarina resistiram transplantando por muito tempo, durante a pandemia. Foram os últimos do país, junto com algumas outras regiões, a parar. Mas chegou um ponto em que o risco de adquirir Covid internando num hospital para fazer um transplante era tão grande que as equipes cessaram os transplantes, exceto a equipe de fígado do Hospital Santa Isabel, que sempre esteve aberta para transplantar aqueles pacientes em que o risco era compensado pelo benefício do transplante. Ou seja, o risco era menor do que o benefício de fazer o transplante. Então, ali, continuamos fazendo transplantes durante toda a pandemia. Lamentável todas essas perdas e toda essa situação gravíssima. Mas que bom que Santa Catarina está retomando, vamos falar de coisa boa. E aí eu quero saber o seguinte, né? O que que levou o Estado a retomar tão rapidamente essa excelência nesse trabalho e está aí novamente liderando o ranking de doações em todo o Brasil? Como é que foi o trabalho de vocês para retomar esses índices? Certamente não foi fácil, né? Não. E exigiu muita reflexão. É preciso que se diga, durante todo o período de pandemia, nós, no SC Transplantes, permanecemos nos reunindo diariamente, fazendo um exercício muito parecido com essa entrevista, cada um na sua casa, mas conversando, interligado através de aplicativos e tentando refletir qual seria o melhor momento de retomar as atividades. Então, a primeira questão que eu queria colocar com muita clareza, esse recurso que existe no Meeting, no Zoom, ele é muito bom, mas ele se esgota. E nós tivemos um momento que entendemos que as reuniões não presenciais já não nos serviam mais, que a gente precisava mergulhar em alguma atividade presencial, ainda que usando álcool em gel e máscaras. Todo o protocolo, né? Exatamente. Então, em junho de 2021, nós já havíamos voltado presencial e resolvemos visitar alguns hospitais e abrir os nossos primeiros cursos. A educação e o treinamento dos profissionais sempre foi o grande mérito do SC Transplantes, sempre foi o grande responsável pelos nossos resultados. E nós retomamos curso de morte cefálica, curso de comunicação de notícias em situações críticas, que são dois dos mais importantes, de modo presencial, com o público reduzido e todas as precauções possíveis. Começamos a viajar o Estado novamente, rearticular a rede, e o sistema que vinha sofrendo começou a dar sinais que poderia responder. Então, eu te diria que a retomada de algumas atividades presenciais, especialmente aquelas de educação e de rearticulação, de conversa com as unidades hospitalares, tudo isso foi fundamental. E aqui há que destacar um aspecto que parece pouco relevante, mas não é. Nós tínhamos, antes da pandemia, por volta de 45, 50 hospitais doadores. Pós-pandemia, nós passamos a ter 63. Quando a gente foi rever esses dados, nós descobrimos que várias dessas UTIs que surgiram com a finalidade de atender os pacientes com COVID, elas também acabavam servindo para fazer diagnósticos de morte cefálica, que é algumas situações onde a morte cefálica ocorria, e nos garantir doadores. Então, nós tivemos doadores de lugares antes impensados, como ISARA, Hospital Sandonato, nos gerou um, dois doadores e mais notificações no momento posterior, e várias outras unidades hospitalares que não faziam parte do cenário e passaram a fazer. Então, essa movimentação, incluindo o novo trabalho, a nova disposição nos hospitais maiores, como é o caso do São José de Joinville, do São Isabel de Blumenau e do governador Celso Ramos em Floripa, pois nos levou a resultados progressivamente melhores. De 50 para 63 é um aumento significativo, certamente. E para as pessoas terem ideia em casa da grandiosidade do trabalho de vocês, em média, quantas pessoas trabalham em Santa Catarina nessa frente de doações de órgãos? Olha, nós somos, na Central Estadual de Transplantes, que é onde eu estou agora, nós somos por volta de 30 servidores, entre todas as pequenas estruturas que nós temos aqui dentro, e no resto do Estado, entre 150 e 180 coordenadores atuam nessa área. Eu estou falando só da procura. Quando a gente fala do transplante também, esses números triplicam, porque cada equipe, cada hospital tem algumas equipes de transplante, e cada equipe de transplante envolve um número muito grande de profissionais médicos, de enfermagem, psicologia, assistência social. Então, é um trabalho gigante que se faz em Santa Catarina e em todas as instituições. O senhor falou aí em treinamento, capacitação, né? Então, todo esse pessoal, ele recebe toda essa bagagem aí para poder realmente lidar com uma frente de trabalho tão importante e tão delicada. Nesses cursos que esses profissionais fazem, essas capacitações que eles recebem, qual a principal, são várias, certamente, mensagens, né? Mas o que fica de principal para essas pessoas que vão estar trabalhando com doações de órgãos? Talvez o grande mérito do Sistema Estadual de Transplante de Santa Catarina não foi nenhuma invenção ou nenhuma criação nossa. Foi ter buscado, há mais de 15 anos atrás, adaptar o melhor sistema de transplantes do mundo. A Espanha, nos últimos 30 anos, ela é líder em doação e transplantes. E nós olhamos o sistema espanhol e trouxemos de lá o que era de melhor. E, dentre as questões fundamentais, está o curso de comunicação de notícias e situações críticas. Muitas pessoas leigas, não envolvidas nesse tipo de trabalho, acreditam que campanha e publicidade são suficientes para convencer as famílias a doarem. Pois a gente sabe de longa data que não. O que mais importa é o modo como essas pessoas são tratadas dentro dos hospitais e a qualidade da comunicação que elas recebem. Comunicar a morte para uma família que tem um ser querido criticamente doente é um trabalho tremendamente árduo e exige treinamento específico. Então, o que nós ensinamos nesse curso, com técnicas, isso não é mágica, é como estabelecer conexões, como desenvolver empatia com as famílias, como checar se as famílias realmente entenderam o que está sendo dito. Às vezes, um profissional de saúde não treinado fala por minutos para uma família e, para checar se a família entendeu ou não, ele pergunta, vocês entenderam? E a família, hipnotizada, atravessada pela dor, consente com a cabeça. Mas, se ele perguntar, me conte o que vocês entenderam, talvez ele ouça da família e entende que ele está grave e não morto, que foi o que eu tentei transmitir. Então, são técnicas de comunicação que ajudam demais e a família se sentindo bem atendida, a doação não vem como uma dádiva ou como um sinal de solidariedade. Ela vem, sim, como uma retribuição do atendimento bom que ela recebeu. O outro lado disso é que, quando a comunicação é ruim, quando o atendimento é ruim, a família não doa e não doa não é porque ela é pouco solidária ou mesquinha, não doa porque ela está retribuindo o mau atendimento que ela recebeu. Então, em Santa Catarina, nós temos um exército de 800 profissionais de saúde treinados em comunicação, de notícias e situações críticas, e a gente tem convicção que se faz a diferença, porque em 2007 nós tínhamos 70% de não autorização familiar em Santa Catarina. Em 2010 implementamos esse programa e hoje a não autorização é inferior a 30%, por volta de 27%. Ou seja, a forma como se aborda a família faz certamente toda a diferença, há que se ter uma empatia. Não dá para chegar abordando de qualquer forma, nem obrigando ninguém a nada. Então, a gente vê aí que isso impacta diretamente aí nos resultados, né? Exatamente. Perfeito. Doutor Joel, a gente vai fazer uma pausa agora? Nós vamos então para um intervalo e na sequência a gente volta com muito mais informações para você. Não saia daí não. Estamos de volta com Nossa Saúde. E nós seguimos aqui a nossa conversa hoje com o doutor Joel de Andrade sobre doações de órgãos. Doutor, e aí eu lhe pergunto, né? O que condições permitem a pessoa ser um doador de órgão? Existem três condições básicas. Existe a doação de órgãos do indivíduo vivo. Ele pode doar um órgão par ou parte de um órgão. Um rim, parte do fígado, parte do pulmão, para um parente até terceiro grau ou para um não parente com autorização de três filtros, que seria o hospitalar, a central de transplantes e o judicial. A segunda forma é quando o indivíduo tem uma parada cardíaca e não retorna. Ele está morto por parada cardíaca. Então, ele pode doar os tecidos, o tecido ocular, a pele, o tecido ósseo, as válvulas cardíacas, tendões, podem ser removidos dos indivíduos depois da parada cardíaca, se as condições clínicas permitirem. E a terceira, que é a forma, digamos assim, mais útil para a sociedade, para as pessoas que precisam de transplantes, é a morte encefálica. Do indivíduo em morte encefálica, pode-se retirar todos os tecidos que eu já mencionei, mas os pulmões, o coração, o fígado, os rins, o pâncreas e o intestino. Então, esse indivíduo é um indivíduo que tem um potencial de benefício de muitas pessoas, novamente, desde que ele tenha condições clínicas. E a morte encefálica é uma condição muito bem estabelecida na literatura internacional, com 70 anos de aplicação e, basicamente, legislada em praticamente todos os países do mundo. Então, algo bastante seguro, desde que seguido os critérios para a sua obtenção. E a pessoa que quer ser doadora, ela deve registrar isso em vida? Como é que faz? Não, na verdade, não precisa. A forma mais efetiva de alguém que quer doar os órgãos e fazê-lo é conversar com a sua família. As pessoas próximas desse indivíduo que quer doar, elas têm que saber desse desejo. Eu sempre digo isso, eu vou, em maio, completar 17 anos de SC Transplantes. Eu nunca vi uma família que tinha informação de que o indivíduo queria ser doador e que não doou. O contrário, nós observamos várias vezes, carteiras de identidade escrito não doador ou até pessoas que se diziam não doadores em vida e que a família resolveu ir por um outro caminho, por convicções próprias ou por informações que não batiam com os documentos do indivíduo. Mas nunca vi uma família deixar de doar quando o indivíduo disse que queria doar. Essa é a forma mais simples. Nós vamos agora ver uma reportagem feita pela nossa equipe, uma reportagem bem emocionante, que mostra justamente a importância de ser um doador de órgãos, o quanto isso ajuda a salvar vidas, esse ato de amor e de solidariedade. Quem vai mostrar para a gente é a Michelle Todescado. A história desse pai é sobre saudades e também compaixão. O filho tinha 20 anos quando sofreu um acidente com o skate. O impacto do jovem no asfalto causou um dano irreversível no cérebro. Era véspera de Natal. O telefone tocou. Aí os amigos dele ligaram para mim, que eu estava trabalhando na minha loja. Era véspera de Natal. A gente estava cumprindo o horário de Natal, que trabalha até mais tarde, é comércio. Então eu fechei a loja e fui para o hospital regional, em São José. Chegando lá, o médico me atendeu e disse para mim que o Thiago havia sofrido uma morte cerebral de 95% do cérebro. Estava coagulado. Desse momento, ele foi transferido para o hospital Celso Ramos e ficou alguns minutos ali já transferido para o hospital universitário. Aí chegando lá no hospital universitário, que eu conheci o doutor Joel, que trabalha na SC Transplante, na época, né? E o doutor Joel explicou para mim o que havia acontecido com ele, que não tinha cirurgia para o caso dele, que a medicina não podia fazer nada e que o que eu podia fazer era assinar a doação de órgãos porque o Thiago poderia ajudar até oito pessoas que estavam na lista de espera. Naquele momento, a família não tinha uma resposta. Mesmo na dor, o pai precisava decidir. Porque até então eu nunca tinha falado sobre o assunto, né? Doação de órgãos, a gente não conversa. Mas cada entrevista que eu dou, eu sempre falo para as pessoas que conversem em casa sobre o assunto, né? Pelo menos uma frase, né? Eu sou doador de órgãos, eu concordo com a doação de órgãos, né? Aí alguém já vai ouvir da família e vai saber que a pessoa é. E o Thiago, nessa época, a gente estava pensando muito, começando com amigos, parentes, e a namorada dele, que é a Bruna, na época, ela disse, Seu Jócio, o Thiago era doador de sangue, não é mosque? Aí, então, eu tomei a decisão de assinar a doação de órgãos. No dia seguinte, dia 23, aí eles realizaram a doação de órgãos. Não sei quantos órgãos foram doados, nem quais órgãos foram doados, também não sei quem recebeu. No entanto, eu assinei também sem querer saber quem iria receber. Só na intenção de ajudar alguém mesmo. O Jócio deu um sim para a vida. E quando isso acontece, o telefone toca na casa de alguém que aguarda por um órgão. Uma pessoa me ligou, era 5 horas da manhã, perguntando sobre a minha pessoa. O Nilson Roberto disse, senhor é o Nilson Roberto de Santos? Sim. Posso falar com o senhor? Eu digo, claro, é, aqui é do HU. Chegou o seu fígado. Ah, quando ele falou que chegou o meu fígado, eu tremi, eu tremi. Disse, vai, não, tem como escapar, eu estou no transplante. O Nilson teve câncer no fígado e, como os tratamentos não tinham mais resultados, entrou na fila do transplante. Foram dois anos de espera pelo órgão. A cirurgia aconteceu em 2011 e foi o primeiro transplante de fígado realizado no Hospital Universitário de Florianópolis. Não tem nem palavras, né? Por eu olhar essa família que foi a doadora, meu Deus, eles foram um anjo. Eles, naquela ali, eles foram juízes. Eles decidiram. Eles deram a liberdade. É aquele juiz que te diz assim, eu estou te inocentando, eu estou te mandando para casa porque realmente tu é inocente. Então, o doador é esse juiz. Ele está te dando uma chance de tu viver. O doutor Fernando estava na cirurgia do Nilson. Ele conta que desde 2011, o Hospital Universitário já realizou mais de 150 transplantes de fígado. O HU é o único hospital 100% público da capital a realizar o procedimento. O transplante de fígado, em especial, diferente até de outros transplantes, de córnea e de rim, claro que todo mundo precisa, por isso está sendo submetido. Mas o de fígado, em especial, ele só se faz para doentes realmente com risco iminente de vida. São pacientes realmente graves. E assim como o seu Nilson e os outros pacientes todos que nós tratamos, esses 150 casos, a gente nunca faz um transplante para um paciente que está bem. Então, realmente, é uma oportunidade nova. Eles têm um risco enorme nos próximos anos ou meses, até se não fizerem. E quando a gente faz cirurgia e tudo acontece bem, que é o que acontece na maioria dos casos, não deixa de ser um renascimento. Diferentes histórias, todas conectadas. E o mesmo recado. Doe órgãos. Salve vidas. Esse objetivo da entrevista é conscientizar as pessoas que sejam doador, porque vale a pena ajudar as pessoas que estão esperando por um órgão. Esse lindo gesto das famílias lá fora é o que faz tudo acontecer aqui dentro. O bem que eles fazem é realmente algo muito concreto. A gente vê no dia a dia essas pessoas mudarem de vida. Cara, dá vontade de chorar, porque é outra vida, é outra história. Volta para o seio da família, volta para o aconchego dos amigos. Ele se torna outra pessoa. Doutora, a gente viu essa reportagem bastante emocionante, que mostra mesmo, reforça a importância que tem a pessoa doar os órgãos, a família contribuir com esse processo. O senhor, inclusive, participou do primeiro transplante feito no HU. O senhor também participou ali com o seu Jócio no momento de intervir com a família, de fazer o pedido para que os órgãos do filho do seu Jócio fossem doados. Como é que foi para o senhor? Conta um pouquinho para a gente dessa experiência. O que eu gostaria de relatar para vocês é que, em todo esse tempo, vivendo esse mundo do luto das famílias, da dificuldade, da imensa generosidade, muita coisa me chama atenção. Mas nada me chama tanto atenção quanto a possibilidade de um ser humano, no momento da maior miséria, da maior dor da vida dele, ele sublimar todas as dificuldades e pensar em outras pessoas que podem ser ajudadas. Pais que, perdendo os seus filhos, e eu sou pai, me arrepia falar disso, eles levantam a cabeça e dizem, eu estou perdendo meu filho. Mas outros pais não perderão os filhos deles pela doação que eu estou fazendo agora. Ouvi isso várias vezes. E poucas vezes essas palavras foram tão retumbantes quanto ditas pelo seu Jócio. O filho dele morreu quase de maneira instantânea. E quando recebeu a notícia da morte e foi oferecida a possibilidade de doação, ele não titubeou. Ele disse que sim e decidiu sozinho. E nós nos encontramos até hoje, somos amigos. E eu tenho um orgulho imenso de conhecê-lo. O senhor está emocionado, eu também estou emocionada aqui, não tem como não ficar, né? A gente parabeniza o seu Jócio. E parabenizando ele, a gente parabeniza e agradece a todos os pais que têm a mesma atitude, que conseguem, como o senhor falou, tirar um pouquinho o foco da sua dor, a maior miséria que ele está vivendo naquele momento, para pensar nos outros, né? Isso chega realmente a arrepiar. Doutor Joel, e só retomando, né? Um doador, ele pode salvar quantas vidas, em média? A doação de órgãos de um indivíduo jovem, saudável, ela pode atingir, do ponto de vista de transplantes de órgãos, o coração, os dois pulmões, fígado, os dois rins, pâncreas e intestino, e mais todos os tecidos já mencionados. Se esses tecidos forem processados de determinadas maneiras, como, por exemplo, é bastante comum que o osso seja moído e oferecido em porções de um grama, pois o potencial de ajuda para um indivíduo, de novo, jovem, saudável e grande, é de 700, 800, mil receptores, dependendo de como o tecido e os órgãos são oferecidos. Então, é um imenso potencial de ajuda para as pessoas em lista de espera. Quais são os órgãos de que mais se necessitam? Em qualquer sistema de transplante do planeta, o transplante de órgãos que tem o maior número de pessoas em fila é o transplante de rim. Isso se dá porque o diabetes e a hipertensão são as duas condições muito prevalentes e que provocam insuficiência renal. E, por outro lado, cada doador nos dá dois rins. Então, ao contrário de outros órgãos que são únicos, a possibilidade de se transplantar é bem maior. E as filas, a segunda maior fila de transplante de órgãos é o transplante de fígado. E, de transplante de tecido, em qualquer sistema de transplantes do mundo, também, a maior fila é a fila de tecido ocular. Em Santa Catarina, como é que são os índices de transplantes? Nós temos mantido, por vários anos, taxas de transplante acima de mil procedimentos por ano. No ano passado, em 2021, recém-concluso, nós tivemos 1.200 transplantes feitos. A curva é progressiva. Obviamente, ela se atenuou durante o período da pandemia, mas vem apresentando uma retomada. Mas, ainda falando de pandemia, a nossa pior herança do período da pandemia foi o transplante ocular. Porque a doação de córnea foi contraindicada pelo Ministério da Saúde logo no começo da pandemia e por nove meses consecutivos. Então, nós saímos de uma situação de zero de fila de espera em córnea e chegamos numa situação de próxima de 500 pacientes esperando para o transplante ocular. E é algo que nós vamos ter que equacionar ainda, porque a doação de tecido ocular não retomou como queríamos ainda. O que está sendo feito para que a gente consiga equilibrar isso e voltar a uma situação mais dentro da normalidade possível? Basicamente, a organização de todas as coordenações de transplantes no Estado para que elas passem a trabalhar melhor a questão do tecido ocular e, desse modo, a gente tenha tecido disponível para transplantar os pacientes em fila. Nós saímos de zero para um tempo de espera maior do que seis meses, que ainda não é tão, digamos assim, crítico dentro do cenário nacional, mas a gente quer voltar à fila zero de córnea. Só voltando na questão que agora me ocorreu aqui, o senhor falou que o transplante, o rim, é um dos órgãos de que mais se necessita, né? Quanto tempo, em média, uma pessoa pode esperar por um rim para fazer o seu transplante? Tem uma ideia? Existe uma previsão? Essa pergunta é muito boa. Não, não existe um tempo limite, porque, ao contrário do fígado, que não tem o recurso da diálise, até tem, mas é um recurso excepcional e não disponível para o público em geral, no rim, no transplante renal, alguns pacientes, na insuficiência renal, alguns pacientes que vão para a diálise, eles suportam poucos anos, até uma década, até duas décadas, tem paciente há mais de duas décadas dializando. Então, é muito bom que transplante, é a melhor opção, mas o paciente segura o tempo que precisar em diálise. E algumas vezes eles transplantam, perdem o enxerto, voltam para a diálise e depois voltam a transplantar. Nós temos vários pacientes em Santa Catarina que fizeram um, dois, três, quatro transplantes e, nos períodos de interstício, eles voltam para a diálise. Nosso tempo está terminando, doutor Gell, só rapidamente. Essa fila é regulada nacionalmente, né? Existe uma lista nacional num programa do Ministério, mas ela corre localmente. Ou seja, quando a gente recebe os dados do doador, a gente insere no nosso computador e ele nos dá a lista de todos os receptores e nós distribuímos aqui. Maravilha. Para encerrar, então, que mensagem o senhor deixaria aqui para os nossos telespectadores? Olha, eu gosto muito que todos pensem no que eles gostariam que acontecesse aos seus parentes, às suas pessoas queridas, esposa, filho, pais, se eles precisassem de transplante. E se a resposta for eu gostaria que eles fossem transplantados, pois a gente já tem a outra resposta, que é todos são doadores. O que a gente quer para nós, a gente deveria querer para os outros. E, numa sociedade que é segura nesse aspecto, todos doam, porque existem maiores oportunidades para aqueles que precisam. Essa mensagem toque aí os nossos corações. Dr. Joel, obrigada por participar, obrigada por vir aqui e falar um pouquinho do seu trabalho, o trabalho de toda essa multidão aí à frente dessa área tão linda que é a doação de órgãos. Parabéns pelo trabalho de cada um de vocês, parabéns pela retomada nos índices e ainda mais sucesso. Muito obrigada novamente. Um grande abraço. Muito obrigado a vocês e contem sempre conosco. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos, então, encerrando nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela audiência. Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho